Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Novidades da Doggy, galera, liberou para fazer o claim. Olha aqui, ó, a reivindicação do Adopt Doggy para o Telegram da Wallet e na corretora já está aberta. Então tá aqui, pessoal. Na hora que você clica, já mostrando aí para vocês, eu escolhi o quê? A corretora, tá, galera? A Bybit. E aí você tem que colocar o quê? O ID, né? O ID que você tem um cadastro na sua corretora, a carteira, né? E a Memo, precisa da Memo. Então aqui, ó, na hora que você vai lá em depósito, aí é Bybit, eu escolhi a Bybit, né? Coloca Doggy, né? Aí a rede de pagamento que é a Tom, que está disponível. E aí o quê que você tem que fazer? Aqui é o endereço Doggy, bem aqui, né? Isso aqui é o endereço Doggy. O quê que eu fiz? Coloquei o endereço Doggy aqui embaixo. Isso aqui é o endereço, né? E a Memo aqui, ó, Doggy Tag Memo, né? Então eu copiei e copiei aonde? Aqui embaixo, né, galera? E aí, isso é muito simples. Então pra você ver aí, ó, muito, muito simples, né? Pra confirmar o depósito, né? Pra tá fazendo. E aqui é o ID do cadastro que eu fiz, né? Da minha corretora. Então aqui é onde o meu cadastro que eu tenho. Então o quê que eu vou fazer? Send, olha aí, confirmar Doggy, tal, tal, ó, o depósito, ó. Aí confirma certinho se tá tudo certo, né? Que vai cair aqui, ó. E lembrando, você tem que ter o quê? O KYC feito, tá? Pra tá concluindo aí. Aí se você não querer fazer, ah, eu não quero pela Bybit, eu quero pela outra corretora, né? Que é a Otex, né? Aí você vem aqui, ó. Muda, né? Mas pra me confirmar, só vim confirmar em branco aqui, ó. Confere, tá tudo certinho, né? O depósito vai cair e confirmar, olha aí. Depósito em processamento. Lembrando que vai cair só dia 20, tá, galera? Muita gente ia falar, ah, eu fiz, mas não caiu a moeda. Por quê? Porque você escolheu a X-Engine, né? A corretora. Então, o que que acontece? Só vai cair dia 20, né, galera? Somente dia 20. Então, é muita pessoa aí que tá com dúvida se vai cair, se não vai. Então, é só aguardar, galera. Só aguardar. Agora já foi feito. Ou se você querer ir pra sua carteira também, né? Por que eu não quis pra carteira? Porque é liquidez, né, pessoal? Talvez vai ter muita dificuldade em liquidez. Todo mundo querendo vender pela carteira. E aí, o que que eu fiz? Eu fui e joguei pra corretora, né? Porque é muito grande e isso aí é fácil pra vender lá. Então, esse alimento, na hora que caiu lá listando, né, tomara o ruim é que seja demorado, né, pra listar. Tipo, 10 horas pra listar. E aí, vai lá e libera lá pra 11 horas, entendeu? Tipo, pra esperar dar um pump já. E aí, a gente vai perder somente nisso, né? Então, agora é só esperar pro dia 20, né? Então, o claim foi feito ali, zerado aqui, ó. Já foi feito aqui, ó. Então, pra vocês verem, né? Bem simples, bem simples. Não tem erro, tá? Aqui, ó. Aí, muita gente tá falando assim, pra mim, não tá aparecendo a opção aqui do claim, né? Aqui é o claim. Só... Pra todo mundo, só tá aparecendo isso aqui, ó. Então, tem que aparecer esse branco aqui. Não tá aparecendo, você vem aqui, ó, pessoal. Aqui em cima. O que que eu fiz? Por quê? Porque é muita gente. Aí, você vai rolando pra trás, ó. Na hora que você termina aqui, ó. Ó, aí vai aparecer aqui, entendeu? A opção. Então, é isso aí, galera. Agora, só esperar. Eu já tá aqui na Bybit, só aguardando aqui, ó. Ah, eu tenho dificuldade de deposto. Só vem aqui, galera, ó. De novo, fazer o passo a passo. Deixa o like, inscrever no canal, porque é o que eu falo. A gente sempre tá trazendo conteúdo pra vocês aí. E eu espero que vocês tenham gostado, né, galera? Esse add-up aí pode ganhar de 50 a mil reais. Já imaginou, pessoal? Muito simples, só pra vocês terem seguido no canal. Então, depois, lembrando, tá, galera? É Bybit e a OKX, né? Que você pode escolher. Ou na sua wallet. Eu escolhi a corretora por esse motivo que eu te falei, né? E aí, você vem aqui, coloca DOGS, né? A moeda que você quer, né? E tá aqui, ó. Já apareceu. Escolha um claim aqui, ó. Aqui é a rede, né? Você, ó, lembrando, ó. Para evitar possíveis perdiativas, a rede selecionada deve corresponder à plataforma de destaque, né? Que ela é da rede, então, certinho, né? Do Telegram. Ah, confirma o detalhe. Você vem aqui, aceitar pra tá abrindo. E aí, tá aqui o endereço da sua carteira, isso primeiro. E aqui é a meme, né? Que precisa colocar esse tag aqui, senão não vai, né, galera? Não vai, beleza? Ah, mas e aí? Qual que é o meu ID? Meu ID é esse aqui, galera, ó. Eu criei essa conta na Bybit aqui somente pra isso, pessoal. Não use Bybit, tá? Somente pra isso. Então, seu ID você vai colocar lá na hora que você pediu, tá? Então, muito simples. Então, já foi feito o claim aqui. Agora é só aguardar cair lá no dia 20. E todo mundo só não aguarda, né, pessoal? Só não aguarda. E aí, o que que tá acontecendo, pessoal? Também tem o quê? O P2P. E aí, tem o pré-mercado. Olha aqui, ó. O trade pré-mercado. E aí, o que que eu tenho que fazer também, né, galera? Agora eu tenho que mandar Tom pra cá, né, galera? Eu vou mandar Tom pra cá. O que que você pode tá fazendo? Manda o SDT e aqui você faz a sua troca, né? Sua conversão aqui é bem simples. Então, não tem erro, né, galera? Como que eu faço a conversão? Você vem aqui e coloca Tom. Tom SDT, né? Porque você vai mandar o SDT aqui, que é muito mais barato. Vem aqui, ó. No mercado, né? Vai abrir a opção aqui de trader. E a melhor maneira pra você fazer, em vez de você tá comprando por aqui, né, galera, ó. Ah, você pode comprar por aqui, Mercado à Vista? Pode, mas aí você vem aqui, ó. Conversão, ó. Olha lá. Converter, tá? O fundo, ó. Todas as opções. Você vai vir aqui, ó. Esporte, tá? Porque você quer... O dinheiro só vai tá em esporte. E aí, você vai... O SDT que você depositou tá aqui em cima e eu tô aqui embaixo. Vamos dizer que você tem lá R$10,00 aqui, ó. Tem que ter, né? O mínimo. E aí, você vai e faz a sua conversão, tá? Então, muito simples. Taxa de transação em zero. Isso aí que é bacana, beleza? Então, essa é a melhor maneira pra você tá comprando. Olha aí, ó. Você vem aqui, ó. Esporte, tá, galera? Vem aqui em esporte. Se tiver dúvida. Por que aqui, pessoal? Aqui é mais simples pra vocês. Muita gente vai ter dificuldade em fazer o quê? Conversão. Então, você vem aqui, escolhe a moeda. Vamos dizer que isso aqui é a Tom aqui, galera. Muito simples, ó. Vem aqui, olha aqui, ó. Trader, ó. Converter. Pronto, ó. Você vai querer o quê? O SDT com Tom. Fazendo isso aqui. Muito simples pra você. Então, tá aqui, ó. Bem simples. Aí, como que o Tom é em cima, você tem mandado o quê? O SDT. Você vem aqui e muda. O SDT tá aqui em cima. Vamos dizer que você mandou 10, o SDT. E aí, você quer trocar o quê? Em Tom. E aí, vem tudo. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bem tranquilo, né? Porém, galera. Provavelmente, eu acredito que nem vai precisar ter Tom, hein, galera? Porque você já vai enviar pra cá. Vai cair aqui dentro. Aqui dentro você pode vender. Porque, provavelmente, todos os pires de moeda, 90%, é o quê? Pareado com o SDT pra vender, né? Mas, eu falo assim. É melhor não arriscar, né? Vai saber como que eles vão aí no dia. E 10 minutos que você perde, pode dizer que essa moeda derrete e aí você perde. Beleza? Mas, o que que eu vou fazer? Você só tem que ter Tom, galera. Pra quê? Pra enviar, que é a taxinha. E aí, tem que tá onde? Lá no Telegram. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.